Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Rafael Siqueira, sou o novo franqueado de Parnamirim, do Grande Norte, e quero expor para vocês a minha satisfação de estar fazendo parte da família Concerta Smart. O que eu posso falar para vocês é que durante essa pandemia fiz várias pesquisas no mercado e realmente a Concerta Smart foi uma das poucas, na verdade, que realmente me chamou a atenção. E aí, nessa filtragem, consegui realmente enxergar que seria uma boa oportunidade de negócio. Então, assim, desde quando mantive o primeiro contato, tive um retorno bastante significativo e de lá para cá, eu acho que realmente só satisfação, realmente fazer parte disso. E estou aqui, estamos aqui na verdade em treinamento e cada vez mais tenho a certeza que eu acho que foi a melhor escolha que fiz. Então, indico para quem realmente procura algo promissor no mercado e podem confiar.